E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem, estão felizes? Estamos aqui em mais um Hub Podcast. Sentindo falta daquele bom e velho. Novamente, eu não sou o Brunão. Não é. Se eu virasse de lado, você ia perceber melhor. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem isso. Bom dia, boa tarde. Não tem. Por quê? Porque o coitado tá travado da coluna. O que aconteceu, gente? Vamos sair pra gravação, vamos. Tava fazendo um pilates. Tava, tava assim. Acordou. Como é que ele fez, mano? Mano, eu tava sentado na varanda dele esperando pra gente sair. Daqui a pouco eu vi lá do fundo. Bem, coluna. Rosângela. Ai, travei. Daqui a pouco, mano, sabe aquele episódio do Chaves? Que tá todo mundo andando assim, ó? Sai o homem branco, com a boca branca, assim. Bem, travei, bem. Quase chorei. Quase chorei. Tá travado, coitado, gente. Mas já oramos por ele. Já foi lá no quiroprata. Não, aliás, a Miriam já falou que ele já melhorou. Já? Já. Acho que ele cola por aí daqui a pouco. Acho que amanhã ele tá aqui pra gente fazer as gravações de amanhã. Mas é isso. É, mas é isso. Estamos aqui, o importante é que você está aí. Olha só, que maravilha. Voltamos, graças a Deus, esse ano, né? Depois de um mês de férias. É isso. E onde a gente tá? Você tá vendo um monte de quadro. Um monte de... Um background maravilhoso. Quadro não. O Cacheta quase me bateu já. É tela. Tela. Quadro. Várias telas aqui atrás. A gente não é quadro. Ou seja... E nem pintura. Ou seja... E nem desenho. Ou seja, ignorante. Isso. É tela. Porque a gente tá no meu ateliê, que é o ateliê do Samuel Cacheta. Cacheta. Se você não viu o episódio dele, assiste aí que é muito bom. Só procurar o homem parecido com o Alok. O Alok, Didi Alok. É ele sem a bomba. É. Eu tô falando a segunda vez que eu falo isso? Depois... Não, mas usa mesmo. Natural nem planta, gente. Glória a Deus. É isso. Mas o que eu ia falar pra você? Pra você conhecer, aqui na descrição tem o Instagram do meu ateliê. Eles fazem arteterapia. Exato. É muito legal. Você pode vir com a família, com um grupo de amigos, com um trabalho. É um espaço bem livre pra você criar. Com a galera da igreja. Você marca e vem todo mundo. Muita gente que tem tratado autismo, tem feito terapia, terapias contra depressão. E rola até uns espiritual aqui também. Tem. Arte profética, gente. Rola umas artes proféticas. É verdade. Tem um sistema muito legal do que rola aqui. Vem o negócio quente. Então, clica aí pra você conhecer o meu ateliê. É isso. O meu não. O do cachê também se chama. É. É isso. Um oferecimento, né? Isso. Um oferecimento de meu ateliê. Enfim, Medina, estamos aqui. Eu tô me sentindo no quintal de casa. O Vona tá feliz. O Vona tá feliz. Eu tô me sentindo num dia pleno, sabe? Por quê? Uma das pessoas que me representam, me representaram muito no gospel. É isso. Entendeu? Você tá entendendo? É da classe. Todo mundo sabe da minha veia sertaneja. Minha veia lá, ó. Um pezinho ali no rincão, no caminho da roça. Estamos com ele. O mito, a lenda. Nossa, é verdade. Eu tô quase gritando. Jogou lá em cima, né? Igual a Sônia Hernandes. Caramba. Marcelo Aguiar. Uma salva de palmas. Ai, Vona. Poxa, que legal, hein? A lenda. Bom estar aqui com vocês. Que prazer. Primeiro, parabéns pelo programa. Obrigado. Já vim acompanhando, né? Porque vocês fazem os cortes, depois vai soltando no Instagram. E aí tem muita coisa ali que nos pega naquele segundinho que você tá girando. O pau tirou, quase caiu. Quase que foi. É feito. É feito. É moving head. E aí, eu vim acompanhando já vocês desde que vocês começaram. Ah, que legal. Obrigado. Fico muito feliz. É um programa diferenciado, um podcast diferenciado, que traz um conteúdo de forma inteligente, com responsabilidade e de forma divertida também. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns do Altas Horas. Não, eu tô vendo se é o Jô Soares. Mas... É outro podcast. Mas que prazer, prazer em receber você aqui. Legal, Vona. Parabéns. Não sei se falam você ou o senhor, né? Ah, você, você. Pode ser você? Tá bom. Porque o que eu mais ouço quando eu chego na igreja agora, em algumas igrejas, é ele falar assim, olha, pô, eu te ouvia desde quando eu era pequeno. Aí eu falo, você era pequeno, mas você tem quantos anos? Tenho 33. É. Você tá conta? Aí vem o cara de 31. Já tô com 50 e tão pronto. 1,90, 125. Quantos anos de carreira? Desde que eu comecei mesmo do meu trabalho secular, lá atrás, né? Quando eu fui calouro, pela primeira vez o Raul Gil, lá com 9 aninhos de idade. Nossa, 9 anos. Acho que é bom só dar uma aproximadinha aqui. 9 anos de idade, que foi a minha primeira apresentação como calouro. E aí depois eu gravei o primeiro trabalho com 14 pra 15 anos. 9 anos de idade. É, 9 anos de idade já era calouro. No Raul Gil. Raul Gil. Pra você ver. Nossa, fazia quanto? Você falou que tem 52. Não, tem 49, vou fazer 50. Ah, vai, 49. 50 anos. Com 9 anos, o Raul Gil tava na TV já. E ele já era velho. Já tava usando corega há um tempo. E aí, pintando o cabelo. De vermelho, né? De caju. A caju. A caju. Caramba, 9 anos. Era igual hoje, assim, as crianças. Não, o formato naquela época não tinha programa só pra criança, né? Então, naquela época, o calouro era junto com o adulto. Ah, tá. Era tudo misturado, né? Então, eu comecei e logo no comecei da minha vida, quando eu me despertei, assim, pra música, sempre tem aquela tia da família que, ah, eu te levo, né? Porque eu falava, olha, vai ter um programa lá de calouro. Quem me leva? Meu pai trabalhava muito. A minha mãe não me apoiava porque ela não queria que eu fosse pra esse caminho. Não era visto como um trabalho, vamos falar assim. Isso, pois é. E aquela tia, né? Sempre tem aquela tia. A tia, não, eu levo. Não, eu vou. Eu tô com você. Eu vou, filho. Eu vou. E a tia Ivone me levou. O apoiador. Eu fui nove vezes pra conseguir gravar um programa. Nossa. Você não conseguiu entrar nas outras? Não, porque você não tinha, não era uma... Não era por ordem de chegada. Não tinha uma triagem, vamos falar assim. Eles iam pegando ali na hora e, olha, vai você, vai você, vai você. Era muito assim o programa na época, né? E aí, cara, eu fui nove vezes. Na nona vez, eles me disseram, ah, não, hoje é o Marcelo que vai. Aí, foi uma bênção, porque... Tem vídeo disso? Tentei galopeira. Galopeira? Nossa. Melhor jeito de começar. E ganhei naquele dia. Puxou lá, dois minutos de galopeira. Já o meu apelidou de pimentinha, porque eu ficava vermelho, né? Criança, vermelho, vermelho, vermelho. Mas os caras vão morrer, vão morrer. Que legal. E aí, foi muito legal. Porque aí, pegou fogo no arquivo da Record. Caramba. E aí, o Raulzinho, até hoje, não conseguiu resgatar isso. Ah, não acredito. É, uma pena, uma pena. Meu Deus. Porque foi, assim, super importante. Mas tem vídeos de você cantando criança ou não? Não tem nada? Tem, tem, tem. Você joga na internet e tem. Aparece. Desde aquela época, daquele, dos 15 anos de idade. É que os 15 anos de idade, eu já fui para um caminho mais profissional. Porque foi quando eu estava vendo o primeiro trabalho. Tá, mas aí, dos nove, você foi, ganhou o dia lá do programa. Isso. Aí, você já tentou uma carreira? Não, não, não. Até porque eu não tinha a mínima condição. Nem de experiência e nem de conhecimento por onde começar. Despertise, né? Não tinha muito criança nenhuma. Aí, eu comecei, logo na sequência, me convidaram para gravar um programa do dono da cantina Você Que Sabe. Robertão, gordão, que ficava lá, acho que era pilotando fogão. Cara, não conheço. A cantina Você Que Sabe é uma cantina super tradicional em São Paulo. Eu fui gravar o programa do Robertão. O Robertão falou, poxa, eu gostei muito de você. Você não quer cantar nas minhas cantinas? Ah. O violão era maior que eu, eu pequenininho, né? E meu pai tinha que ir sempre junto. E você tocava já? Eu tocava. Com nove anos. Do meu jeitinho ali, já tocava. E comecei cantando na cantina dele, no bairro do Limão, na cantina Lapícola. Cantei lá um tempo, depois ele me levou para Você Que Sabe, porque era uma cantina mais selecionada. Era só música italiana. E eu ia de mesa em mesa, terminava a noite. O pessoal colocava a gorjetinha, o dinheirinho, dentro da boca do violão. Que legal. E aí ali entrando dinheirinho, colocando dinheirinho. E para tirar depois, né? Para tirar, eu tinha que desafinar o violão, abrir as cordas e jogar tudo. Mas valia a pena, né? Mas, rapaz, eu tinha, era novo, 10, 11 anos ali. Eu, aquilo para mim, era muito dinheiro. Porque eu pegava aquelas notinhas e no final da noite eu pegava aquilo e falava, é muito dinheiro. E ainda tinha direito a jantar no final. Mas significava um bom dinheiro mesmo para você na época. Sim, com certeza significava um bom dinheiro e um bom incentivo. Porque eu comecei fazendo ali e depois, na sequência, foi quando eu conheci. Dali eu conheci um empresário chamado Fernando Piso, que era um dos diretores do Palmeiras. E o Fernando Piso conhecia um empresário em São Paulo chamado Hélio Batista. Que era o cara que trouxe os minutos para o Brasil e fez todos aqueles shows que vocês acompanharam. E aí me apresentou para o Hélio e o Hélio acabou patrocinando o meu primeiro disco. E eu gravei o meu primeiro disco com 14 para 15 anos de idade. E ali eu comecei. Dali eu fui lançado no Qual é a Música? Músicas autorais? Ah, tem músicas, tem... Eu não tinha muita ver ainda, não tinha uma disciplina de composição. Eu não tinha essa experiência, né? Mas eu gravei grandes autores que você conhece, que você gosta de sertanejo. Gravei a música do Joel Marques. O Joel Marques foi o que escreveu... No dia que saí de casa... É, não fez nenhum sucesso a música. Gravei uma música dele chamada Entre Ele e Eu, que estourou e começou a tocar na Rádio Terra. E o Zezé também veio e regravou. Só para lembrar aqui, porque o Vona tem a ver a sertaneja, né, cara? Vamos ver se eu conheço essa. Vamos ver se eu conheço essa aqui. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Sinto que você está dividida Entre ele e eu O refrão. Vai. Eu já fiz de tudo para entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta É música gigante, cara. Mas essa pegada é bonita do sertanejo. É, não tem jeito, né? É bonita. Não tem jeito, é romântica, é bonita. E aí gravei esse primeiro trabalho. Depois eu gravei uma música que a gente chamava Não Dá Pra Fazer Amor Sem Ter Você, que é do Zezé, que essa foi a que estourou e que me levou para vários lugares. É do Zezé. É do Zezé. É do Zezé. É do Zezé. Você tinha contato com ele ou não? Tinha. A nossa relação foi assim. O Zezé, eu gravei entre ele, entre ele e eu, Zezé, foi lá e regravou. Aí beleza, né? Poxa, estava bem, mas aí o cara Já explodiu. Estourar É o Amor. Gravou entre ele e eu no mesmo disco. Ele estourou na É o Amor? Estourou na É o Amor. Nossa, foi uma explosão. Aí na sequência eu gravei outra música, né? Que chama Doce Paixão. Aí começou a tocar na Rádio Terra, ele foi lá e regravou. Só limando. Ele estava te seguindo. É, a Doce Paixão tocou bastante. Que doce paixão. Que doce pecado. Hoje a gente não fala mais de pecado, né? Mas ele regravou. Pecado é pecado. Ele regravou. Aí, poxa, eu falei, caramba, e agora? Aí ele falou assim, olha, eu fiz uma música que eu ia gravar. Mas como eu já gravei duas músicas do teu disco, quero dessa pra você. Vem aqui pra casa. Morava aqui em Alphaville ainda. Eu vim pra cá e aí ele ouviu o meu repertório inteiro e colocou Não Dá Fazer Amor Sem Ter Você e colocou Solidão Por Perto, que foram as duas músicas minhas que em ano de 91 estourou. Primeiro foi essa daqui que tocou, né? De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porquê e pra onde Fez a minha fantasia e o meu fracasso E quebrou meu coração em mil pedaços Dividiu meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada tanto mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é inverno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá Não dá Não dá Não dá pra na continha e vai embora Mano, é muito diferente O sertanejo romântico dominava na época, né? É, dominava e acho que ela Falava muito da... Hoje em dia eu acho que a música sertaneja ela fala do dia a dia, do cotidiano, né? É, fala Porque tem muito jargão, assim Tem muitas coisinhas da modinha, do dia a dia De linguajar, né? Enfim Mas eu acho que naquela época retratava algo mais puro Acho que mais ingênuo Sim, com certeza O amor entre uma mulher Ele acabava durando mais Com certeza Eram músicas que duravam mais tempo, assim Acho que nas rádios Hoje em dia eu falo que Nós estamos vivendo um momento Depois que a gente saiu do analógico pro digital Que foi já uma transição muito forte pra todo mundo Em todos os sentidos Desde direitos autorais Desde plataformas Desde consumo Nós estamos agora Esse estilo de música Tá numa fase de fast food Com certeza É o consumo rápido Então o cara lança uma música a cada 15 dias E quando passou dois meses Já precisa estar trabalhando outra Você lembra aquela música lá do bloqueado? Não sei o que Ah, não, não lembro mais Porque é um consumo rápido É só pra aquela semana Ela é mais Mas a maioria Todos os segmentos Tá um pouco nisso aí Isso, eu acho que Acho que o cristão é o que mais Perpetua, assim Mais segura Isso, é É, mais É, no segmento No segmento Congregacional, né? Sim, congregacional Porque se pegar um pop cristão Entra no mesmo barco E o pop E qualquer outro segmento É, é uma atrás da outra E você lançou 15 dias São músicas congregacionais, assim São músicas que eu acho que Eu passei por isso dentro do gospel, né? Porque eu vim Daí logo de cara eu gravei algumas músicas Eu Amo Te Amar Ressurreição Me Dá Poder de Filho Eu Amo Te Amar é sua também? É, aquela Eu não conheço seu rosto Mas te reconheço em todo lugar Essa música é muito boa Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a sua voz Mas som dela me guia Eu não consigo viver sem você Na minha vida Que amor é esse Que se move dentro de mim Mano, essa música é muito boa Me alcançou com perdão Intensamente me atraiu Impossível estar distante Desse amor que me cerca Eu Amo Eu Amo Eu Amo Te Amar, Senhor Essa música é muito pera, velho Essa música é Brunão deve estar muito chateado nesse momento E aí depois veio Me Dá Poder de Filho, né? Essa é toda sua também Essa é minha também Cara, Me Dá Poder de Filho Aí marcou, hein? Me Dá Poder de Filho Da carreira no gospel É a que mais tocou? É, foi a que mais tocou Tá, antes de chegar aí 15 anos, gravou seu primeiro CD Mais CDs depois disso É, daí depois Quando eu estava ali No finalzinho de 99 Eu estava passando a fase Difícil porque eu rompi Com esse empresário Que foi o cara Que trabalhava comigo E todo rompimento É complicado Porque você Até você conseguir Se reestruturar de novo E você Conhecer uma pessoa Que, sei lá Que às vezes Invista no seu trabalho Da mesma forma É difícil E ali naquele momento Eu conheci Eu conheci a Paula Bem naquela transição Porque foi quando Eu fui fazer uma novela Na Rede Record A Rede Record Estava fazendo uma novela Chamada Estrela de Fogo Era uma novela sertaneja Foi a única novela sertaneja Da Record Que retratava a vida do campo Porque o Pantanal Tinha sido um sucesso Sim E o Zé Paulo Valoni Estava montando A dramaturgia Dentro da Rede Record Ele queria alguns cantores Que, por causa de agenda Não conseguiam Um deles foi o Daniel Depois o Luciano Ele queria chamar um cara Isso em 2000? 2000 Em 99 para 2000 99 Esse povo 98 Produção falou 98 Esse povo Não tinha tempo Nem para respirar Nessa época Só dava eles Só dava eles E aí o Zé Paulo Me ligou Eu falei Zé, eu não tenho experiência Cara Com dramaturgia Com câmera Com essas Cantar uma coisa Agora você Ele falou Não, vem aqui Que tem um cara Chamado Beto Silveira Que é o cara Que prepara Os caras da Globo Você foi atuar Sem nunca ter atuado E nunca ter nem pensado nisso Não E aí o Zé Paulo Pegou Colocou o Beto Silveira Do meu lado O Beto Silveira Ficou comigo Um mês Me preparando ali Eu fiz uma imersão Com ele E aí a Paula Também como minha esposa Como ela tem essa veia Porque não era minha esposa Ainda Já era minha namorada Que nós nos conhecemos No dia Da estreia da novela Que teve uma festa E nós nos conhecemos Trabalhava na TV Você A Paula já trabalhava Já tinha feito Seres séries Já tinha feito Peças de teatro Enfim Ela me ajudou Você é atriz? A Paula era atriz Atriz E aí o que aconteceu? E aí eu Eu Tive a sorte De contracenar Com a Com a Jussara Freire Que fazia a minha mãe Que é um monstro E o Ruvio Stefanini Que era o meu patrão E a Vera Zimmerman Que no meio do caminho Virou ali o par romântico Da novela Só gente grande Eles me ajudaram muito E aí o personagem Que era um personagem Que cantava Que tinha o sonho De virar Ser um cantor famoso E só montava Nos cavalos da fazenda Era um papel de destaque E cuidava Era um Começou sem ser destaque E aí No meio da novela Ele ganhou Um protagonismo Ele conseguiu Se destacar E aí a novela Ficou mais de um ano No ar Foram nove meses Foi muito bem Então a novela Teve a primeira fase E a segunda fase Da novela Pegou um hype De Pantanal Foi um gap Que esse tipo de novela Estava muito em alta E ali foi quando Eu Passando por esse processo Todo Conheci a Paula A Paula já estava Indo na igreja Ela tinha uma Enfermidade no rosto Os canais da paródia Eram destruídos Por alguns cristais E ela ficava Muito infeccionada O médico falou Vai ter que operar E Poxa Ela nova Mexer na face Era um problema Muito certo Podia trazer Uma Uma deformação Porque Sequela Paralisia facial Caramba Eu falei Eu conheço outro médico Que cuida da minha garganta Que é um cara Que eu Total minha confiança Vou te levar lá Levei no doutor Robert Tome Ele analisou E falou Não Tem que fazer cirurgia Eu ainda não estava na igreja Ele falou Mas mesmo assim Vamos dar um tempinho Vou me estimular Deixa eu desinflamar um pouco Vou marcar o dia da cirurgia Marcou o dia da cirurgia Ela já estava fazendo Uma campanha na igreja Quando nós chegamos Com a última tomografia Já para internar Para fazer Para poder fazer a cirurgia Ele pegou a tomografia Falou Nós não vamos Operar mais Mas por que? Desapareceu Não tem mais nada Eu não sei o que aconteceu Eu não consigo explicar Dentro do meu conhecimento O que aconteceu Sei que ela não tem mais nada Eu não vou operar Porque eu não vou mexer No rosto dela E aí Deus Perou um grande milagre Na vida dela Ela foi curada Curada Até hoje E ali foi a primeira experiência Que vocês tiveram A primeira experiência minha Porque ela já estava Na igreja há um ano Ah já estava ainda Ah mais forte assim Foi a sua E aí dela também E eu praticamente Vendo aquilo Falei Cara Eu Quero ficar noivo A gente vivia brigando Porque Ata e desata Namora Daqui a pouquinho Tem um probleminha Não tinha raiz Não tinha raiz nenhuma Ela falou Então vamos ficar noivo Na igreja Aí marcou o culto Dia do noivado Sentei lá na primeira fileira Você foi ficar noivo E não frequentava a igreja Não frequentava Não tinha sido batizado Não sabia nada Se alguém falasse pra mim Escuta Em 90 Pegou no laço Dia 2 de janeiro de 2000 2000 já Isso Pegou certinho ele né Aí ela falou assim Só que ela colocava louvores no carro E eu falava Tira isso aí Poxa não tá legal Botava na rádio gospel A bispa sua entrava pra pregar E eu falava Meu A bispa já estava Apesar que A gente estava no berço E eles já estavam capinando Já É então E aí ela falou assim Eu marquei o culto do apóstolo Pra gente ficar noivo Porque você vai gostar Eu falei Não Então beleza Aí cheguei lá Sentei na primeira fileira O apóstolo ficou doente Cara Ela que entrou pra pregar Aí Arrebentou Eu falei E agora Como que vai ser Ela chamou Fez o noivado Eu voltei Pro nosso lugar Ela não me conhecia Ela Pregou Naquele dia Foi a maior experiência A minha Entreguei a minha vida Pra Jesus Nunca mais saí da igreja Mas nisso você estava Num hype ali Sim Sim Eu estava Eu estava no mundo ainda Eu lembro pouca coisa Eu era pequeno Mas eu lembro pouca coisa Porque repercutiu A sua conversão Sim, sim Muita gente Eu lembro disso Muita gente comentou E eu não queria parecer Que eu estava fazendo Uma troca Porque eu me converti Aí muita gente Se converte E já grava alguma coisa Sim Eu tinha um trabalho Pra fazer ainda Eu tinha contratos Ainda pra fazer Eu ainda tinha umas agendas Pra fazer Você cumpriu? Eu dei continuidade Cumpri E eu fiquei quatro anos Praticamente Né Por aí Quase quatro anos Né Nem no louvor Eu fiquei no louvor Mas eu nem Eu nem ia lá Como ministro Eu só fiquei No back vocal Na igreja Ouvindo Ouvindo Porque eu não queria Gravar um negócio E daqui a pouco Alguém falar Ah não Não deu certo Voltou pro mundo Sabe aquela coisa Porque não era uma troca E acontece muito Porque não era uma troca Que eu queria Eu queria entender O que Deus queria comigo É porque eu acho que Se você não tiver O coração alinhado No caso a sua conversão Foi totalmente alinhada Porque você vê Muitos artistas Fazerem isso Só que quando eles batem Com uma outra realidade Uma outra realidade Onde não tem A mesma repercussão Que ele tem no mundo Não tem a mesma rentabilidade Que ele tem no mundo Muitos se não estiverem Arraigados Eles voltam E aconteceu muito isso Essa é a verdade Principalmente assim O cara foi levar Para o lado financeiro Com certeza Para ele vai ser Um choque grande Ele vai se frustrar E você tomou Essa decisão Rapidamente Porque você estava bem É Não Então assim Eu estava Eu vinha Num trabalho legal Porque eu tinha Eu fazia evento direto Eu tinha Uma equipe grande Naquele ano específico Da transição Era o ano que eu estava Passando por um momento difícil Em várias áreas Mas quando eu aceitei a Jesus Aí começou um conflito Porque eu não conseguia mais Ir naquele lugar Com a mesma alegria Porque eu falava Poxa Eu estou aqui Participando de um evento De evangelismo Cara Todo mundo feliz A gente participando Eu vendo tudo aquilo Mover acontecendo Sentindo a presença de Deus E daqui a pouco Eu voltava para aquele lugar Que eu falava Meu Que era outro extremo Não rola Não é mais o meu lugar E aí eu precisei tomar uma decisão E aí eu fui me aconselhar O apóstolo ainda era Ele era meu pastor Eu falei Olha Eu preciso de um conselho Eu preciso de uma direção O que eu vou fazer Porque eu não quero mais Ele falou Se você tomar essa decisão Você não sabe O que vai acontecer na sua vida Mas Deus sabe Legal Era o passo que você tinha que dar E essa é a decisão É o que vai mover O mundo espiritual Porque você não vive Por aquilo que você enxerga Você vive por aquilo Que você crê Então você não está vendo nada Mas toma a decisão E deixa Deus trabalhar E eu larguei tudo Cara Não foi algo forçado Não Não De jeito nenhum E o pastor chegou e falou Você está aqui no louvor É que eu não sei Como é que era a mentalidade ministerial De vocês na época Mas nós temos Uma consciência muito grande É lógico Que separando as coisas E filtrando É difícil permanecer nessa área Dá para permanecer? Dá Mas se você não consegue dançar Conforme a música Precisa ser muito Uma direção de Jesus E ter muito um propósito Porque na época Talvez fosse mais fácil Por causa do tipo de conteúdo Do sertanejo Hoje É muito complicado Porque o que raipa Fala muito de traição Muito de beber É isso Se você não falar Você vai estar fora do É Eu acho muito de A música não vai vender Eu acho que parou ali No Vitor e Léo Essa coisa Essa coisa Romântica Romântica Porque cabe Cara Tipo assim Você cantar um romântico Cabe ser um cristão É Você tem o César Menotti Fabiano também Ele até tenta Ele faz Ele filtra muito Ele filtra mesmo Filtra É bem diferente dos outros O cara filtra E aí você consegue enxergar O diferencial Eu acho que ele é o grande Remanescente É Porque eles são muito grandes Tirando eles também Tem outros amigos Que a gente conhece Que tem uma vida Que assim Que tem uma vida E se converteu Mas o cara não consegue Porque o sistema É mais forte Levar as duas coisas O César Menotti Fabiano A minha esposa Quando ela era adolescente Ainda jovem Ela foi num show E ela tava na época Meio desviadinha Assim sabe Ela ia na igreja Mas tava Escapadinha É E ela foi no show Ela falou que no meio Eles param Eles fazem E eles fazem quase um apelo Isso aqui não vai nada Você precisa de Jesus Na tua vida E ela começou a chorar No show do César Menotti Fabiano Sem dúvida E o domingo foi pra igreja E vamos ser sinceros O domingo voltou pra igreja Que ministração Você fala Ciumenta Para de Que profético Olha aí É profético isso Vamos lá Isso é um ensino Da palavra Profunda Tá ligado Ai mano Para dessa paranoia De dizer que tem outra Rapaz Eu sou fiel Entendeu Então Depois daquilo Eu larguei Definitivamente Sem saber o que ia acontecer E aí eu fui pagar o preço Só botou o pé Não tinha chão Porque daí Foi o momento Que eu tinha que tomar Uma decisão Porque eu já não tinha Mais o trabalho Eu já tava muito tempo Na igreja Ali Três, quatro anos E eu queria fazer Um trabalho A professora Me deu um empurrãozinho Falou Tá na hora De você compor Aquilo que você Acredita E aí eu escrevi Poder de Filho E outros Poder de Filho Foi num Um CD solo seu Um CD solo Que assim Foi um CD acústico De estúdio Mas eu tinha um projeto Do ao vivo O Poder de Filho Aconteceu mesmo No ao vivo Ah sim Que foi o coração De adorado Puxou o riff Puxou o riff E acabou E foi sua primeira Composição Gospel A primeira composição Foi Ressurreição E a segunda Foi O Homem Te Amar A terceira composição Foi a Poder de Filho Mas nesse gap Você tinha um sustento As suas autorias Te davam sustento Assim Na época Dava um sustento Assim Eu tinha Eu tinha Algumas coisas Que pingavam Aquelas composições Que entravam Naquele ano O Raça Negra Tinha acabado De gravar Uma música minha Eu já estava Na igreja Ah o Raça Negra Também tem música sua É o Raça Negra Gravou uma música minha Você está brincando Comigo E aí Depois na sequência Veio o Gini Geno Gravou uma música minha Gente Aí ele fala Que é Didier Já pensou Didier Não Você fala Que é Didier É Didier Não 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 Essa música Era uma música Mais Era uma música Mais diferente Assim Ele colocou No estilo dele Que a música Ela foi chegando Feito vento Dominou meu sentimento Mano E aí ele É dele também O sentimento O sentimento Caramba É sua também É que tem essa veia romântica Você tinha essa Só que o que me sustentou Um bom tempo Foi essa daqui Olha isso gente Olha o que esse homem criou Ela chorou Ela chorou Ela chorou Foi Gini Geno Ela tem que Valdade Vinha o royalty da música Está vendo Essa música fala De restauração De restauração De casamento Está vendo É profético Eu explico Para vocês gente Restauração De casamento Durante um bom tempo Veio os royalties da música E você vivia disso Porque essas músicas Essa música estourou Era uma grana assim Todo mês Assim Olha que belezinha O que vai entrar esse mês Era Gini Geno E era de Tocar na rádio De venda de CD E de show E tem outras músicas Que fizeram muito sucesso Que são sujos também As que mais tocaram Foi essa mesmo Teodoro Sampaio Também gravou uma minha Mas essa não dá para cantar Porque essa Teodoro Sampaio É embaçado Teodoro Sampaio É Teodoro Sampaio É embaçado Teodoro Sampaio Temos com Com Raça Negra Hã? Outras Ah outras Outras Que também não dá para cantar Vamos chamar de outras De outras E aí vai E aí foi isso aí Aí eu tomei a decisão Sem saber o que ia acontecer Cara Aí fui gravar o primeiro disco Coração de Adorador Que era o projeto Sim Pensando no trabalho Que eu mais sofri Porque Por quê? Porque o recurso não vinha E você é acostumado A ter empresário E a gravadora Capitar para poder fazer E aí era aquela luta É outra realidade Aí eu fui para o culto Aí Deus falou assim No culto No culto Deus me disse o meu coração Você tinha tudo lá Caramba Aí pegou Você acha que vai faltar Alguma coisa aqui comigo E eu falei Não vai faltar É E eu descansei Meu coração E Estava perto da gravação Assim cara Pagar unidade móvel Cenário Aquela coisa Os músicos Arranjo E era tudo mais difícil Na época Naquela semana Deus liberou tudo Caramba Liberou assim Lógico O recurso era pequeno Mas o que eu fiz Com o recurso pequeno Eu não fiz com o grande No passado E aí eu gravei Multiplicou mesmo De adorador DVD Que foi o que Cara Deus soprou Para todos os lugares E aconteceu Ali naquele CD Teve vários ovores Que Enfim Que Que até hoje Marca a minha vida Lugares altos Vem me tocar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto ele me amava Vencia O meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Afinação vem Não, não tem Tá com alto túnel Aqui também, né? Vem lá de trás Hoje eu vou Puxa essa aí Fechar os meus olhos Essa aí é muito pesada Entregar Entregar Minha vida No teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esses são preços que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó Foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filhas Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da sua cura Me dá poder de filho E faz ser sobre mim A virtude do Altíssimo Uma salva de palmas daqui Cara, essa música marcou demais Essa música marcou Até hoje É legal que a Todo lugar que eu vou A letra da Eu já ouvi mil vezes Mas agora com a tua história A letra da ponte Tem tudo a ver com o que você acabou de falar Esse é o preço que eu tenho que pagar Pois é, então Tudo a ver Porque o pessoal falava assim pra mim É, mas tudo veio da mão de Deus Eu falo Não, tudo vem da mão de Deus Eu concordo Está tudo certo Só que quando eu escrevi a letra E eu cheguei na igreja Eu já cheguei com situações complicadas E Deus arrancou o resto Que ainda eu tinha E ali eu consegui entender Que ele arrancou Porque ele queria limpar Porque ele queria uma terra fértil Ele queria um tempo novo E ele arranca mesmo E passar pelo processo muitas vezes É muito difícil Porque Deus começa a arrancar Arranca um amigo de perto Arranca às vezes uma situação que você vive Arranca um carro Arranca um trabalho Te arranca de um lugar E você fala Meu, o que está acontecendo? Agora parece que começou a piorar tudo Sim E na verdade não é isso Ele está limpando E aí eu falo Se quiser levar tudo o que eu tenho Pode levar Não veio das suas mãos O cara faz todo sentido, né? É, ouvindo a história Faz todo sentido Só que a única coisa que ele não arrancou Foi o meu coração Porque era o que ele queria limpar Sim E aí eu canto Me dá poder de filho Porque quando você tem poder de filho Você anda sobre as águas Você vive a cura Você vive a multiplicação E esse louvor Esse é o intuito desse louvor Entendeu? E aí Eu tirei esse louvor do meu disco Porque uma pessoa lançou uma palavra Sobre mim na igreja Ou canta uma música que você vai gravar Eu cantei E o cara Ele era muito elitizado Era um grande músico virtuoso E tal Muita Eu falei É, desculpa Era o que eu tenho aqui É, não, é muito brega esse louvor aí Nossa Eu arranquei do disco Você tá brincando Aí fui cantar no culto do domingo O cara tava no feeling O feeling do cara Houve essa aqui Aí eu fui cantar no culto do domingo Chegou no culto do domingo Eu cantei o quê? Uma música Daquela pegada, né? Tipo, cheia de notas e tal E pá Aí A bispa falou assim Ô, vai lá no camarim Falar com você um minutinho e tal Eu cheguei lá e falou Você só tem aquilo lá pra cantar Você não tem outra música pra cantar Eu falei Tem uma que eu tirei do CD Aí cantei Poder de Filho Ela falou Essa música é a música da sua vida Rapaz, ela acertou, hein? Olha o poder da palavra É Uma palavra lançada Às vezes de quem caminha com você dentro da igreja Fala pra você Não, isso aí Às vezes você acaba com um relacionamento Acaba com um casamento Acaba com uma vida Por causa de uma palavra Que você tomou pra cima Que você deixou entrar no seu coração E aí eu tirei do disco E aí depois eu coloquei no disco E pronto Aí isso Deu certo, eu acho Aí nisso Você já estava atuando no Renascer? Já aí sim Aí eu já estava Já participando de composições Fazia as letras Minhas letras E levava Pra gente terminar alguma coisa junto Eles arranjavam E aí nasceu vários louvores Que Deus me deu Junto com o pastor Ezra Eu tenho muita coisa O pastor Ezra É o cara que assim Que sempre A gente tinha momentos de comunhão em casa Vamos lá comer uma pizza E tal Sempre a gente falando sobre Bíblia Quero escrever alguma coisa O que a gente vai escrever Aí Primeiro louvor Que Deus deu Pra nós E eu acabei entregando No Renascer Praise Como oferta Depois gravei também Foi o Vem Vem E toma o teu lugar Tens Minha vida Como altar Um trono de louvor Entrego a ti Senhor Meu Deus Guarda o meu coração No teu jardim particular Vem regar-me com tua unção Pra que eu possa exaltar Exalar Teu ser Dá-me tuas asas Pra te alcançar Nos lugares altos Aonde tu estás Estás assentado Acima de todos Tão grande Tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Maravilhosa essa música Você ofertou essa música Maravilhosa Essa música A segunda música Que Que também foi um momento Assim de 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 Situação Que eu tava vivendo Interna minha Dentro da igreja Dentro do ministério E eu fiquei um tempo Sem concordo E Naquela hora Eu só tinha uma frase Dentro de mim Que era assim Eu tenho Você tem A quem clamar E naquela noite Eu Quiria escrever algo Falei Eu tenho que escrever algo novo E aí Deus erramou essa letra Depois eu terminei Junto com o Esas Com o Fofo A gente terminou junto Que é essa aqui A Ti A Ti eu vou clamar Pois tudo vê de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol vai me guiar Tudo pode passar Teu amor Jamais Me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me reino aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro o meu refúgio Jesus, eis-me aqui Jesus, eis-me aqui Essa música é demais, cara, meu Deus do céu Ministrei algumas vezes na poema Essa música entrou no Lembre-se, né, do Morada? Cara, sabe o que eu não sei? É que foi tanta música do Lembre-se Pensa, três álbuns com... Se contar os medleys, chega quase 40 músicas, cada álbum Quando ligaram, e a Paula falou assim Ligaram perguntando se podia autorizar Eu me enredo, né? Quem que gravar? O Morada quer gravar? Falei, cara, só isso? Vê que você não quer mais coisa Porque, tipo assim E foi difícil escolher, viu? Eu ouço muita música, cara E assim, eu... O grupo Morada Deus levantou pra marcar uma geração De forma diferente, entendeu? E eu tenho pedido muito pra Deus Essa direção com algumas letras na palavra Que eu sempre escrevo alguma coisa Tipo, as minhas letras são sempre na palavra Eu não consigo escrever nada por encomenda Não adianta que não saia Eu tenho que estar vivendo Ou ouvir uma palavra que mexeu comigo E eu falo pra Deus Deus, me dá esse discernimento Porque eu quero escrever isso Coisas proféticas dessa forma Igual Morada, entendeu? Graças a Deus, o Brunão Ele tem uma inspiração muito grande Pra escrever sobre a palavra É interessante que É tudo sobre você Quando ela surgiu, eu tava na mesa Quando ela começou a surgir Ele cantou alguns pedaços pra mim Tava começando também a caminhar com ele na época Nem era do Morada oficialmente E é legal que a galera Muita gente nem sabe muito Sobre o que que fala a música Mas tá lá cantando Mas fala sobre esse caminho do povo Colocar em Moisés Essa busca de ser a voz entre Deus e eles Não, é incrível, é incrível É tremendo, é tremendo E assim, eu louvo a Deus, cara Porque o Brunão, ele é uma referência pra mim hoje Falando sério assim, cara É uma referência como ministro Como servo de Deus Como letrista Sabe? Como cantor É... Realmente Deus levantou vocês pra essa geração E eu falo vocês Porque vocês fazem parte disso também Porque vocês estão na mesma Na mesma conexão Tá quase no mesmo CNPJ, né? É do grupo É, glória a Deus Eu sou mesmo do Morada, então Mas eu... Obrigado Fiquei à vontade Deixa eu fazer uma pergunta É... A época que o Renan acertava Eu... Eu nasci na Wesleyana, né? Então tem essa... Essa veia que pega mais aí pra renascer Aí você pega os batistas Que vai mais pra Lagoinha Diante do trono Então eu nasci nessa veia Gruvada, musical De muita divisão De punch Aí eu fui pra outra igreja Já entrei numa linha que tava É... Em grande ascensão Que... Foram esses... Foram os movimentos E os avivamentos que a gente viveu no país Né? Qual que era a visão Levando em consideração Que você era do renascer Que era essa linha Super musical Congregacional Congregacional Essa que é a nossa reclamação de mesa Que nós sentimos muita falta hoje No cenário cristão Musical O congregacional A gente sentiu muita falta Dessa participação da igreja Como que era essa visão? Congregacional com alegria, né? Com alegria, sim Do congregacional Que tava ali Andando junto Com essa pegada mais Talvez profética Talvez ali Casa de Davi Também Muito grande Diante do trono Essa parada Que veio de BH Qual que era a visão Entre vocês Nessa época? Qual que era essa partilha Entre vocês? Então o que que aconteceu Eu acho que o grande lance do Praise Era A diferença De var... Da individualidade De cada um Por isso que eu acho que o Praise Marcou uma... Teve um tempo ali A hora que eu cheguei no Praise Cara Foi uma quebra de... De... De paradigmas Imagino, né? O povo veio do groove Do black Cara, vai chegar um caipira Aqui agora, meu Os caras tudo Teddy no contrabaixo Wesley no sax O bala na batera Wesley o carecão É, o carecão Cara, aquele cara Não, assim É tipo assim Sangue de Jesus É muita música, meu É muita coisa pulsando Ele ministrava junto Não O cara Ele levava A música era dele Era o momento dele Wesley faz parte do culto É Sai do som do instrumento dele É, cara É cura 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 as pessoas Dessa época da cura com o instrumento É isso, meu Então, assim Eu acho que o grande lance do Praise Era essa diferença Então, quando eu cheguei Tipo, eles tiveram que entender E aí, quando eles entenderam Eles deram pra mim Algo que eu não tinha Porque eles me deram Os arranjos Do eu me rendo Que se eu fosse fazer Ia ficar o quadradão E aí, eles dão o arranjo Eu não ia fazer nunca isso Entendeu? Foi uma união Uma junção É, uma junção incrível Com lugares altos Com É um arranjo Eles me entregaram algo Respeitando A minha simplicidade E eu acho que isso foi Então, tem o Marcelo Aí tinha o Maurílio Pô, Maurílio O Santos Cara, quebradeira total Cada um que entrava Pra ministrar Parece que o ministério todo Se arranjava de acordo Com aquele cara Isso E aí, que eu acho que Esse é o grande lance Do corpo É das diferenças Dentro de um grupo de louvor A hora que você tira isso E vai tirando aos poucos Um E você tira o outro Tira o outro Eu acho que aí ficou Uma situação mais Dentro de uma cara De uma cara ministerial Apenas da igreja Mas você tira o lance Do dia da oportunidade O multiforme O multiforme É, entendeu? E aí Essa situação que você comentou Do profético Que ia acontecendo Ao mesmo tempo Cada um Isso não chegava muito Dentro do grupo Era uma coisa mais Era outro movimento Tinha essa parada Era um movimento ali Nós estamos Nosso movimento aqui Caminharam juntos Na mesma época ali Vamos falar assim Caminharam, mas sim A gente não Não tinha contato Não absorvia Não absorvia Diferente de hoje Que eu acho que foi bom E isso foi muito saudável Mas é a questão da internet Pois é É, tudo Eu acho que Eu fico imaginando O alcance que O renascer O diante do trono Se existisse internet Na época Nossa, meu Deus Na venda de disco Já foi o que foi Não, é surreal Surreal Eu não sei quantos discos Enfim, o renascer vendeu A gente teve um tempo Teve um tempo com a Ana Paula Ela falou Era astronômico Era fora de base Total Vocês também Tudo era ali na mão deles Porque eles que tinham os números Não era uma gravadora Sim, geria tudo Profissional que administrava Era a igreja Que acabava administrando tudo aquilo E ao mesmo tempo Supria o corpo levítico Da igreja Aí como carreira Você ia paralelo Renascer Daí eu ia paralelamente Fazendo as duas coisas E aí depois Teve outros envolvimentos Porque Como eu ia Eu cantava em todas as igrejas Eu ia Batista Presbiteriana Eu ia Em quadrangular O sertanejo tem esse poder Eu ia em todas O sertanejo tem esse poder De entrar em todas as igrejas Assembleia de Deus Todas as campanhas Assembleia você deve ter feito Assembleia Muita coisa Aí Despertou Aquela situação política Que entrou no meio do caminho Que eu transitei Durante um período Um período longo Praticamente de 14 anos Que foi que eu também Hoje Eu vejo que foi um tempo de Deus Foi um tempo que Deus Permitiu Falou Vai Porque Tinha um propósito naquilo Então Eu falo Qual que foi o despertar disso? Então Na verdade Naquela época A política chegou de forma muito De uma forma muito genuína Para mim Uma pessoa que Cuidava de um partido Muito pequeno Fez uma pesquisa E tal E veio comentar comigo Marcelo Poxa Eu acho que você podia entrar na política Eu falei Não cara Não tenho nada a ver com isso Eu Política Não está na minha veia Não está no meu sangue O meu negócio é Cantar O meu negócio é música É louvor É adoração E tal E aí eu cheguei em casa E comentei com a Paula A Paula falou para mim assim Olha Mas para para pensar O trabalho social Que tem na igreja Tudo envolve Pedidos de autorização Para isso Para aquilo A política está muito Infiltrada nisso também De repente você está pensando algo Mas E aí eu compartilhei Com uma pessoa Que cuidava disso Dentro do ministério Que foi na época O pastor Cláu O pastor Cláu Falou com o bispo Tide O bispo Tide falou Não Fala para o Marcelo Que é bacana Só vou despachar com o meu pai Mas eu acho que é legal Despachou Falou vai Aí meu Eu fui Isso no ano de 2007 Foi meu primeiro cargo Como homem público Fiquei como vereador Aqui na cidade de São Paulo Dois anos Não completei os quatro Em 2000 e Em 2007 Em 2006 foi a campanha Em 2007 Essa época estava muito no auge Aquela coisa do LGBT Estava mais forte Era o lance da pedofilia Que estava vindo Chegando em São Paulo E os grandes centros Essa época começou O Malafaia também Explodir Falando sobre política E aí foi quando Eu quis fazer um trabalho Em São Paulo Fazendo o levantamento Da porta de entrada Onde essas crianças Eram atendidas Antipedofilia E aí as pessoas Poxa legal Eu abracei essa bandeira Praticamente sozinho Naquela época Levantei o fluxo Os hospitais Os orçamentos que tinha E fiz um bom trabalho Que legal E aí isso me credenciou E eu fui para Brasília Sai como deputado federal Fui para Brasília Em 2010 E aí Brasília Foi outro mundo Porque daí lá É outra vibe É uma terra gigante São 500 e pouco Mas mesmo assim É difícil de aprovar Qualquer coisa Eu sempre tive muito equilíbrio Eu nunca entrei Em discussões Que poderiam trazer Uma ruptura Ou um estrago grande Na minha vida Como ministro de louvor E como servo de Deus Então quando era para discutir Qualquer situação Que envolvia as famílias E mesmo num problema De pele 1, 2, 2 Situações que eram Eu sempre debatia Com muito equilíbrio Pele 1, 2, 2 Foi o grande boom do Bolsonaro É E aí foi ali Que eu Teve muito debate Que eu participei Sim Que para mim Foi muito importante Foi muito importante Que eu trouxe Um certo equilíbrio Também da igreja Porque a gente tem Dentro da igreja Pessoas que a gente está cuidando E pessoas que estão ali Querendo Buscando Uma libertação Buscando uma situação Porque na família tem E não sabe como abordar Então assim Eu sempre tive muito cuidado Com esses assuntos Que eu acho que é assim Que a gente tem que O equilíbrio Ele sempre é muito bom Isso não quer dizer Que você está em cima do mundo Mas o equilíbrio Eu acho que traz A mansidão do espírito Traz a direção Para onde você tem que seguir Traz o que você vai fazer E aí foram 14 anos Para mim foi 14 anos que Graças a Deus Encerrei esse ciclo agora Não tem pretensão Não Essa última campanha Que eu saí Para deputado estadual Agora fiz 40 e poucos mil votos Eu fiquei na primeira suplência Mas eu falo que Eu encerrei esse ciclo No sentido assim Acho que foi o tempo Que Deus permitiu Eu estou querendo viver Algo novo agora No meu ministério Amém É porque Ah, você vai sair da vida pública Não, não estou falando Que eu vou sair Mas eu não estou falando Que eu quero Que eu desejo Que é a minha prioridade Depende de uma direção É, não é a minha prioridade Minha prioridade É agora escrever coisas novas E sair para ministrar Entendeu? É O que você tem de visão O papel do ministério De louvor na igreja E O que você sente de diferente Você teve esse período Louvor O ápice ali Do ministério Passou pela política Provavelmente te tomou Muito tempo Sim Né E já está E está voltando agora O que você vê De papel do ministério De louvor na igreja Eu estou vivendo E a diferença Do tempo Daquela época Que poderia ter hoje E o que tem hoje Que poderia ter naquela época Caramba Nossa, ele veio Veio complexo Não, mas é A pergunta Acho que é bem isso Que a gente se questiona Ah, que saudade daquilo É E o que não tem hoje Entendeu? Eu estou vivendo Um tempo novo também Porque eu estou Há dois anos Na pura fé Que eu acho que é um ministério E uma igreja Que se enquadra um pouco Daquilo que vocês vivem hoje E que para mim Foi muito importante E muito saudável Porque Eu dediquei Fidelidade E lealdade E submissão Que eu sempre entendi O que é Minha vida sempre foi Eu entendi O que é submissão Espiritual Eu sei o que é cobertura E eu sei que isso aí É o princípio Para você ter uma vida De sucesso Em qualquer área Dentro do teu ministério Sem isso Você não vai chegar Em lugar nenhum Se você não entender O que é submissão Se você não for Uma pessoa Submissa Você não vai entender Essas patentes São importantes Dentro do ministério E eu saí Do ministério Agora vai fazer Quase dois anos Eu estou na pura fé Lá com o Bruno Brito Que é um outro ministério Que é uma outra igreja Que é uma outra cara E que de repente Eu comecei a me alimentar De uma palavra nova E de outros pregadores E comecei a ver novos grupos De louvor Que eu falei Cara É outro nicho Vamos falar assim Tipo assim Com tantos anos de cristão Nossa Eu vivi isso mesmo Sendo tão novo Há um tempo atrás Mas eu vivi também Cara Então assim Eu estou Tipo Cara Parece que eu me converti ontem Essa sensação É engraçado A gente já tem Vai fazer aí Praticamente Vinte e quatro anos De dentro de igreja Aí eu falei Cara Onde que eu estava E eu preciso comer Esse alimento novo Então O que eu vejo hoje Eu acho que o louvor Ele é Cinquenta por cento Daquilo que é Para preparar um ambiente Para você viver O A entrega da palavra Eu acho que As duas coisas Caminham juntas Eu acho que o louvor É super importante Mas o que eu sinto O que eu sinto falta É você Às vezes Ter essa diversidade É no sentido De ter Pessoas que tenham Características Diferentes Transitando Na mesma visão Sim Faz falta Porque senão Você fica só naquilo 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 Que também vai chegar Um momento Que você vai falar Poxa Mas está faltando Alguma coisa Eu acho que Talvez Nessa sua fala A gente pode Musicalmente Vamos falar do worship Eu acho que ele está Ele caminhou Durante um tempo Parece que Está voltando Está começando a querer Voltar Essa pluralidade De que maneira Isso vai entrar Na igreja de hoje Não sei Isso Mas a gente tem Que começar Já a pensar Mas a galera Está clamando Por isso O feeling Do corpo Da igreja Você já sente Que está clamando Por algo Além desse vertical Porque parece Que esse tempo De adoração Depois que você Transicionou Acho que você Percebeu isso Entrou num lugar De algumas coisas Mais Verticais De mais Intimidade De mais Dedicação Você se dedicar Mais à entrega Do seu coração Em uma adoração Real Do que na música Em si É uma parte E que é fantástico E que talvez tenha Feito muita falta Em muitos momentos Da nossa vida Lá atrás Ministerialmente Verdade Essa entrega Essa intimidade Talvez tenha Feito muita Falta A gente tem Um pouco mais disso Mas por outro lado Você Retirar ali A musicalidade Também faz falta Hoje Então acho que A gente está No rumo De isso voltar Só que levando As duas coisas O horizontal Ao Santos E o vertical Que também O horizontal Ao Santos Celebrar Fala dos feitos Do Senhor Então vai estar Falando sobre ele De qualquer maneira Por mais que você Cante algo Que comunique As pessoas Ao indivíduo Na igreja Você está cantando Dos feitos do Senhor Eu acho que são ciclos Esse ciclo agora Está começando Eu acho que Você falou Não é que está fechando Esse ciclo Do worship Não, não é isso não Eu acho que está começando Esse ciclo Ele está começando A Convergir Convergir Para o Para a música Não é para a música Tradicional É para a música Congregacional De repente Trazendo um pouquinho É o que já está acontecendo No vertical Só que para acontecer Aqui também No horizontal Pronto E é isso que vai ficar E é isso que vai permanecer Eu acho que é isso mesmo Com quebrantamento Com entrega Com coração Com entrega Com salvação É Com momento profético Sim Com certeza Eu acho que é isso mesmo Nesses 14 anos De política Você ficou quase Que parado Com a música Ou teve lançamento Eu fiz algumas coisas Mas É o seguinte Sabe Sabe Você Você faz alguma coisa Para você Não sair do cenário Mas você não faz aquilo Não é o teu todo Que você quer fazer Você não se entrega Totalmente Entendeu Então eu fiz projetos Pontuais assim Mas Nada se compara Com aquilo Que é a minha essência Nada se compara Com aquilo Que é realmente O que que Deus Está querendo ouvir Nesse momento O que que eu posso cantar Que o Espírito Santo Quer que eu cante E não Você vai gravar isso Porque você tem que estar lá Não Obrigatoriedade de lançar algo Comigo não funciona isso Eu acho que com morada Não funciona isso Não, não funciona Com o Bruno não Isso não funciona A gente ora por um novo álbum Mas não dá para forçar Se está aí nada dali Não adianta Vai para a gravadora Que isso vai acontecer Não Comigo não vai acontecer Eu acho que Eu vou lá E eu vou acabar Me frustrando E vou frustrar Quem vai estar Trabalhando comigo Então Eu preciso agora Desse tempo Que é importante para mim Que eu acho que é Esse é o momento De eu voltar A gravar Aquilo que realmente Deus vai me dar Direção Mas você está absorvendo Algo do cenário novo? Eu estou absorvendo Algo do cenário novo E estou absorvendo Autores novos E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo A palavra nova Que eu estou me alimentando Tem um louvor Que eu vou gravar agora Eu e o pastor Henrique Do Casa de Oleiro Lá da Vigília Da Casa do Oleiro Em Goiânia Vou gravar essa música Com ele E eu acho que É mais ou menos Isso que Que eu quero cantar agora Aqui ó Eu levantei o meu altar E Deus me fez olhar Que a minha promessa Está em Cana Eu levantei o meu altar Deus me fez enxergar Que a terra do Egito Não é o meu lugar Betel Casa de Deus Porta do céu Eu vou te adorar Betel Casa de Deus Porta do céu Eu vou te adorar Deus me chamou Para coisas grandes Porque meu Deus é grande Deus me chamou Para coisas grandes Porque meu Deus é grande Deus me chamou Para coisas grandes Porque meu Deus é grande E aí vai Algo novo surgindo Pensam demais O sertanejo Ele vai vir Mais na voz O sertanejo Está no timbre É Exatamente Aqui isso vem Não arranjo Não arranjo não Vai ser mais Não arranjo não Não arranjo não Não arranjo não São notas mais simples Como Pede hoje Um pouco mais simplificado E de repente Você tem oportunidade De entrar no mover De lembrar as pessoas Que Deus te chamou Para coisas grandes Uma das coisas Que eu mais sinto falta Muitas vezes Não é sinto falta Não sei se Isso não cessou Mas A escola que eu cresci Tem essa Essa comunicação Da igreja Com a igreja Entendeu Essa Que você falou Num momento Falar ali sobre Os feitos de Deus E É coisa que a A bispa Fazia com Com maestria Né Essa comunicação Da palavra Da música Com a igreja Eu acho que Essa vinda Do Da qualidade musical Do Morada De outros Que acabaram surgindo Nesse momento Eles trouxeram Também Para dentro da igreja Uma disciplina Aí você vai falar Para mim Mas como assim disciplina Porque eu acho Que aonde eu vou Que tem Worship Que tem Essas novas Esse novo ciclo Tem uma disciplina maior Não é aquela coisa Tipo assim Eles até param No meio do caminho E vão para outro lugar Que o espírito manda Sim Mas assim Eles já ensaiaram aquilo Aquilo já passou por eles Então eles fazem Com muita excelência Não aquele negócio Tipo assim Ah não O que vai cantar agora Tipo assim Se você não saber O que vai acontecer Entendeu Que antes Que a mente acontecia Muito nas igrejas Que ficava tudo Muito solto Acho que E essa geração O cara dá uma pregada No meio do louvor Aí começava alguma coisa Começar a falar 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 E se perder Eu acho que vocês Hoje vocês Fazem isso Com mais excelência É que assim Pessoas como O Brunão A galera que a gente convive Eles tem essa escola Da comunicação com a igreja E também pegou Essa transição Do que a gente vive hoje Musicalmente E ministerialmente É É isso mesmo O equilíbrio É uma dificuldade Mas A palavra fala Que ele nos deu Espírito de equilíbrio Então o equilíbrio Em todas as áreas Da nossa vida É muito importante Em todas as áreas É isso aí mesmo Acho que Nós vamos viver Esse tempo novo agora Com certeza Quando sai esse trabalho Não, esse trabalho Está começando agora A ser Está tomando o corpo Está tomando o corpo Não tem data ainda Não, marquei data Para lançar Para terminar Porque eu quero agora Fazer Porque como hoje Não tem mais projeto De você fazer 12 músicas Então Não, é muito diferente Vai fazer um EP com quatro Estourando seis músicas E ficar pronto E vou fazer a captação Do áudio e imagem Juntos Quero ver se eu consigo Terminar isso aí Nos próximos meses Para soltar Próximos meses As composições já saíram Estão fazendo Está saindo Por isso que está nascendo Está tomando o corpo Legal que vai vir Com a verdade Que você está vivendo hoje É algo Que vem Não é Cadê uma música lá de trás Cadê outra daqui Sempre faz um trabalho De coletânea também Não quero fazer coletânea agora É algo novo mesmo Fazer algo novo Vou fazer uma pergunta Eu sou produtor de estrada Do Morada Participo também De produções No Vocal Enfim Fazendo arranjo Gravando Mas eu sou oficialmente Produtor de estrada Como funcionava Como andava O Renascer O Renascer Era gigante Porque assim Hoje eu ando Hoje você Fechar uma agenda Em algum lugar Você fala ali O Morada Caminha com nove pessoas Dez com iluminador Já é algo Muito grande hoje Estruturaça Já é muito grande hoje Mas na época Os ministérios Eram muito maiores Como é que vocês caminhavam? Cara, assim Fazia igreja Não fazia igreja Você não fazia Você não fazia Porque você fazia Aquilo que era Da congregação O Renascer Não fazia igreja Você fazia Você fazia Uma agenda Dentro do próprio ministério Tipo Ah, sim A sede Aí vai pra Moca Aí vai pra Campinas Aí vai pra Outra cidade Mas é o ministério Vai pra Salvador Acaba sendo um evento Do ministério Isso Não dava pra deslocar Porque era muita gente E o pessoal era full Do ministério? A maioria A maioria Pelo menos o time Principal era full time Full time Tirando orquestra Tirando orquestra Tirando algumas pessoas Eu não Era full de lá Porque eu Como eu tinha Você caminhava Eu caminhava na minha situação Que eu já tinha Um suprimento Que vinha de um lugar Então eu automaticamente Você fazia igreja Eu fazia igreja Banda Fazia igreja com banda Ia com a galera E ia com eles também E tava com o Pedro Quando abriu Tinha agenda Batia agenda Você saia com eles também Não, não A prioridade sempre foi a igreja Sempre foi a igreja Sempre foi a igreja O trabalho secundário Sempre foi Aí tinha os DVDs Gravava É isso Mas pra deslocar Não dá Hoje em dia Pra você fazer evento Igual você faz Você vê o pessoal do Morada Vocês conseguem viajar Mas não é todo mundo Que consegue hoje Estar na estrada Com a estrutura Que vocês têm É difícil É difícil É porque assim Dá pra contar nos dedos O Morada é uma banda Então você já tem cinco Que são uma banda Você tem que levar De qualquer jeito Eu tenho que levar Eu não tenho opção Entendeu? Aí todo o corpo de road E produtor E o produtor Acaba fazendo de tudo Sim Ele quer valorizar o passe dele Agora É lógico O Saad já me ofereceu Um salário melhor Inclusive o Renascer também Acabei de reconhecer Uma proposta É muito diferente a estrutura Eu lembro Eu tava conversando Com a Ana Paula A gente falando com ela Com o Gustavo Numas agendas também Marido da Anívia E era uma estrutura gigantesca E ainda tinha uns rolês Que o DT fazia pra fora Eu acho que era mais Uma escolha dos bispos Dos Hernandes Não fazer Fazer algo mais Do ministério É porque também Você tem que casar A agenda dos dois Eles têm uma vida Totalmente ativa Além disso Você tem que ter A agenda dos dois E um tipo Às vezes de locomoção Que um tá num lugar Que tá no outro Totalmente diferente A agenda do ministério de louvor Eles também estavam juntos? É isso? Também tava juntos Ah é? Mas como era Acabava sendo um evento Do Renascer Como você falou Acabava que dava pra conciliar Porque era muito Pontual Específico É isso O DT Eles falaram que Ia pra alguns lugares Viajavam ainda Rapaz Mas aí já era E você fala de 40 passagens 42 passagens 45 passagens A Ana Paula Quando ela veio Ela falou que tinha Muitas vezes de ônibus Também Vai um ônibus Com 40 pessoas Mas chega uma hora Você acaba Tipo assim Como a prioridade É o altar Automaticamente Não dá pra conciliar Não dá pra conciliar mais Não dá É mais difícil E a tua estrutura Você andava Igreja normal Minha estrutura sempre foi pequena Minha estrutura era Ali 4, 5 músicos Um técnico de som Um iluminador E um cara E um hold Só Mais ninguém Mas era quase a mesma coisa Que a gente tinha E VS Que você soltava VS E tem lugar Hoje Eu faço muita coisa hoje Que eu vou Voz e violão Porque Cara Tipo assim Não comporta O mistério não comporta E aí Hoje Não tem mais Hoje você não tem mais Aquela Situação confortável De você chegar E antigamente A gente chegava Com 200 300 CDs Na igreja E você E você vendia Os 200 300 CDs Sim Naquele dia Hoje em dia Não tem mais Você não vende mais CD Você não vende Tem ainda pregador Que vende livro O cara chega lá Antes Fala assim Tá aqui Livro tal Livro tal Livro tal Livro tal No caso do músico É oferta Mas do músico Não tem Então assim Como a gente sempre Teve muito cuidado Com isso também Com certeza Sempre uma oferta De amor E tal Pra você poder Ter uma vida Longa E não se transformar Um profissional Cristão Que quer profissionalizar O trabalho Que eu sempre tive Muita dificuldade com isso É dificultoso Pra você isso Pra mim é Pra mim é complicado Minha geração Eu vejo Tem pessoas que conseguem Fazer isso Eu não consigo É que assim Pra mim é muito É muito Diferente Porque É muito natural Pra minha geração Pra nossa geração É muito natural Assim Eu sou produtor Então Eu sento Organizo Tudo Porque assim Quando eu faço O primeiro contato Com uma igreja Eu deixo muito claro Por que de tudo aquilo Que a gente está fazendo Eu não sou Nós não somos artistas Que eu só quero Porque eu quero Nunca vai Nunca vai ser tratado Nunca vai ser isso Nunca vai ser isso Não é exigência Porque o cantor Não É o ministro São os ministros De louvor Que estão indo até Deixando a sua família Indo até a igreja Ministrar Servido A seu tempo Passar fobe Se for preciso Assim Às vezes passa Sono Então É muito diferente Porque pra gente É muito natural Fome no caso Está tranquilo Não Isso aí Não costuma não Mas eu me alimento Bem em casa Ah entendi Entendeu Mas assim É uma visão Bastante diferente Eu não sei como é Pra sua geração Olhar isso Porque eu vou Eu preparo o caminho Eu preparo Como vai ser O horário que vai ser Eu estou com os meus Holds Eu estou ali pra poder Por quê? Por exemplo Qual que é a questão De ter hold Porque cara A gente prepara Todo o ambiente Pra que a galera Vá só pra ministrar Na hora que você chega Está pronto E se concentrar Na ministração Aí acontece Não é por luxo Entendeu? Lógico Pode ser que tenha gente Que seja só por luxo Que não vive a essência Do ministério Quem faz isso Como você Você é uma pessoa Que tem uma base Da igreja Você é um cara Que conhece a palavra Você é um cara Que está inserido Dentro de um ministério Então você faz isso Contexto da igreja Quando você entrega Na mão de um cara Que é de uma produtora Que às vezes Apenas passa uma lista E um checklist Nem tem contato Com a igreja Aí o cara fala assim Aí está vendo Pô mudou já Já virou isso Ou virou aquilo Ou então Quando você não faz Preparação Que você está falando E você chega Com um músico Que é um pouco mais Com um pouquinho Mais de equipamento E o cara Você quer que toque Não, não, não Tira todo mundo Vai tocar É só a gente O cara Ele se ofende A um ponto Muito De você sair de lá E depois ele te liga Olha Muito, muito Infelizmente O músico teve uma situação Acontece Então assim Aí você fala Poxa É Precisa ter um Vono Para poder Estar inserido No ministério E que tenha Uma linguagem Certa Não é fácil Você Levar O profissional Técnico Com o ministerial Eu sou ministro De louvor também Então A gente tem noção Total Do que é o ministério Em si E também sou produtor Hoje é um pouquinho Mais difícil Porque daí você vai Os caras querem Vovona Você é por aqui Aí você não pode ser tão chato Você não consegue ser tão chato Está estourado O pai Obrigado, meu Deus Mas Esse senso De preparar o ambiente Cara De verdade Há muito tempo No começo Há quatro anos Quando eu entrei Eu tive muito mais dificuldade Com pessoas Quando você manda o rider O checklist E eu sempre Deixo muito claro O porquê de tudo Eu não deixo de explicar Toda a questão Todo o porquê De cada coisa Como vai funcionar Cada coisa Eu deixo muito claro O pra quê De tudo isso Tudo uma questão De ambiente De preparar um ambiente De excelência Para o Senhor Entendeu? E eu acho que isso Encaixa naquilo que eu falei Do formato de culto De hoje Porque quando você pega Tudo pronto Preparado Já está passado O cara Quando ele entra Para ministrar Você tem que sair Imperceptível Você vê que tudo O culto Tudo dá certo Sim A coisa flui O Espírito Santo Se manifesta De um jeito Eu costumo falar Deixa a dor de cabeça Comigo Vai lá Você percebe Que quando não tem Nada passado E o cara chegou E até o próprio pregador Vai pregar Cara Que ele se incomodou Com o soco Exatamente É a mesma coisa Mas isso A geração de vocês Trouxeram essa excelência E eu acho que nós Temos que pegar isso Agora Com toda a bagagem A carga que vocês têm É isso Com certeza É isso que a gente tem que fazer Porque É importante Eu acho interessante Faz muito tempo Que eu não tenho Alguém que se ofenda Com o que a gente Precisa De estrutura Muito tempo Eu creio que a igreja Deu um salto gigantesco Num total De entendimento E a necessidade De entendimento Eu lembro que em 2018 Quando eu entrei Eu comecei a ter contato Total em 2019 E veio tudo Para a minha mão Mas eu lembro que Existiam algumas Respostas de e-mail Que a pessoa Nossa Mas para que tudo isso Aí a gente tem Toda a paciência De sentar Explicar Leva um versículo bíblico Leva uma palavra Olha irmão Não é por isso É por isso E por isso Por isso Com certeza A gente vai ter Toda a paciência Todo o amor E carinho Para explicar Para essas pessoas Que muitos São muito simples Muito humildes E não tiveram contato Com esse tipo de coisa Sem dúvida Entendeu? A gente deixa Tudo muito claro Mas é interessante Como a igreja Como um todo Deu um passo Porque você vê Igrejas que não são grandes Que hoje você consegue enxergar É Surgiu um ministério novo ali Aí você vai no ministério A hora que você chega lá Você fala Caramba meu Vocês tem tudo isso aqui O louvor é diferente A excelência já é outra O preparo Traz um novo Uma sonoridade diferente Para o culto É isso É aquela excelência Que antigamente Todo mundo queria ter Mas falava que só o mundo tinha A gente está conseguindo trazer hoje Pois é Que precisa ter uma excelência Para Jesus E para a igreja E tem uma importância hoje Dos novos trabalhos Dos novos projetos Ter isso inserido Entendeu? Exato Porque talvez você chegue em um local E eles até cobrem Fala Poxa Mas vocês não vão fazer isso Ou fazer aquilo Tem lugar que eu vou assim Que o cara fala Ó O culto vai começar É Tal hora né Aí eu chego lá Com uma hora de antecedência O cara se assusta né Ele fala Mas você já está aqui Eu falo Mas Não tem que ir Eu tenho que passar o som A gente chega Quatro horas antes do culto Imagina Eu chego quatro horas Com a equipe técnica Depois mando os caras O cara tem que fazer isso aí E depois Sabe o que você ouve Como eu já cheguei a ouvir E o cara manda mensagem para mim Olha o cara acabou de mandar aqui para mim Ouve aí Caramba Estou impressionado Em que excelência Chegou antes aqui Isso é servir com excelência É isso meu Isso é tão bom Porque o trabalho acontece E acho que o E eu creio que você veio De um ambiente muito mais dificultoso De se fazer algo assim Não sei nem se tinha na época Tanta estrutura Não sei Eu não tive esse contato Não tinha Não tinha Não tinha tanta excelência As pessoas até se ofendiam Talvez Dependendo do que você pedisse É por isso que eu estou te falando Eu acho que as pessoas até se ofendiam E hoje Tem duas situações Quando um cara te liga Para contratar um evento No meio secular Que ele quer inserir um gospel Que tem uma coisa de prefeitura Ele quer ouvir de você Tudo isso que você está falando mesmo Exato Se você não falar Ele fala Mas vocês não Não tem rider Se não tem rider Pronto aí Vocês não tem Nota fiscal É isso Entendeu Tem tudo isso A gente paga imposto Tudo certinho Tudo bonitinho E é imposto É imposto O que mais tem é imposto Rapaz do céu É o leão da tribo de Judá de um lado E o outro leãozinho ali Só minando E o leão da fazenda do Mas a César O que é de César Glória a Deus O César está pedindo Ixi, o César Esse César O de Judá Deu a vida O César, meu amigo Ele quer sua vida Dá aqui Me dê, papai Me dê Mas que legal, Marcelo Essa transição Que você está vivendo Essa adaptação ministerial Talvez Muitas pessoas Possam ter parado No caminho Com essa dificuldade De enxergar A outra geração Que entrou É, e tem que entender também Que o ciclo Inicia O ciclo fecha E a vida continua Porque tem vida Tem muita vida aí E você começa a sair E você se impressiona Com o que você tem De tanta oportunidade Com certeza De pessoas entregando A vida no altar E pagando um preço Entendeu? Com certeza Isso é muito legal Eu tenho vivido isso Lá na Pura Fé Eu, a Paula Meus filhos Davi e a Marcela Foram batizados agora Meu filho tem 10 anos A Marcela já tem 18 E foram batizados agora Cerca de dois meses atrás Que legal Então assim E aí você vê que Olha Ninguém impôs nada Meu filho de 10 anos Falou Pai, eu quero me batizar Como que é Ele foi lá Ele fez Participou de tudo Teve administração Foi um dia antes Chegou mais cedo Porque tinha um culto Para eles e tal E aí você vê alegria E você fala Poxa Foi importante Tudo foi importante Como foi importante também Os 22 anos que eu vivi Com certeza No ministério E nascer Que eu tenho amor Carinho, gratidão Só tenho gratidão Só tenho memórias boas Só tenho memórias boas Falo com o apóstolo até hoje A gente vira e mexe O toalhido Mandando uma mensagem Porque eu acho Eu acho que aquele que teve Intimidade na mesa É muito difícil Com certeza Você deixar de ter Não tem momentos que E como eu vejo hoje É totalmente diferente O pastor Bruno Com um cuidado E de acompanhamento Muito importante E a pastora Vanessa também Com a Paula E tem sido um tempo novo Naquele lugar Glória a Deus Com palavra Assim O que você enxerga Diferente da palavra Que você vive hoje Em Jesus Do que você vê De pregação De ministério Formato ministerial O que te impactou mais? Você sabe que pra mim Nunca foi Viver o que eu canto No sentido Que eu falo Que ele cresça E que eu diminua Eu acho que sempre Em todo sentido Vai ser sempre isso A gente nunca Vai querer Estar num lugar Por nós Mas assim Nós estamos lá Por causa de um propósito Tem que ter um propósito E eu acho que O que eu vivo lá hoje É muito É aquilo que O pastor Bruno ministra Eu tenho aprendido Que se ele está pregando Num culto de quarta Ou num culto de domingo E o ministério está fluindo A coisa está acontecendo Se ele está lá Amém E se ele não está lá Amém também Porque acontece do mesmo jeito É interessante isso Não precisa ele estar lá É o pastor Lucas Ou é o pastor Marcelo Ou é o pastor Jose Que veio de Campinas Ou é o Aquele pastor maravilhoso Como disse o senhor Hernandes Santos Que estava lá E que trouxe uma palavra Hernandes Santos É Nossa Cara o Hernandes Santos Esteve lá E depois eu vi O outro pastor lá O argentino Que eu fiquei apaixonado Que o pastor Esqueci o nome dele Aqui agora Que teve um câncer Aí que Ah Eu tive contato com ele Profeta Incrível esse cara Incrível De uma precisão profética Incrível Ele estava com a gente Na CN Brasília É isso É isso aí Cara Incrível 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 Então assim Se ele está lá Se a coisa está acontecendo Tudo acontece Você não Eu não vou hoje no culto Porque eu tenho Uma obrigatoriedade de escala Ou porque É diferente Eu vou porque eu quero estar lá É diferente Entendeu Eu quero estar lá É diferente Eu quero estar lá A gente teve agora Uma conferência De dois dias Eu cheguei nove horas da manhã Eu só fui no banheiro Nem almoçai Eu nem jantei Eu saí de lá dez horas da noite Eu fiquei das nove às dez da noite Na conferência Mas pela sua fome Mas porque eu queria comer Aquilo, aquele alimento Então assim Foi top Foi demais Esse tempo novo Que a gente tem vivido É uma liberdade Com um senso De De doutrina bíblica De palavra É uma liberdade Que está longe De uma libertinagem Sabe Eu costumo falar E eu te falo assim Durante esses anos Todos que eu vivi Teve momentos de altos e baixos Teve Teve momentos de erro Teve Teve momentos que eu tive Que me arrepender Teve Igreja Teve momentos que eu tive Que voltar e retroceder Teve Então assim Porque Isso vai ser até o último dia Da volta de Cristo Que eu vou viver Enquanto não glorificar o corpo Só que esse tempo novo Que eu tenho vivido Agora Eu tenho buscado Tudo aquilo que foi erro Que eu tive que aprender Que eu tive que voltar atrás E que não é vergonha Voltar atrás E que não é vergonha Você se arrepender E que não é vergonha Você se humilhar Isso que as pessoas Têm que entender O arrepender E não perdeu a força Não perdeu a força E continua Essa é a essência Hoje A gente tem buscado Se santificar mais ainda Mais ainda Por amor Para viver Esse mover Que vocês estão vivendo Porque A gente está Todo mundo postando Da igreja lá Desde quarta-feira As caras buscando Quem está lá pregando Eu não sei até hoje Quem pregou lá Mas está acontecendo Eu não vi quem cantou Eu vi um pessoal lá Um no carrão Outro no violão Outro no piano Mas não sei nem o nome Mas o pessoal está lá É isso Glória a Deus Não depende de um nome Depende do poder do Espírito O nome a gente já tem O nome a gente já tem O nome a gente já tem O nome é Jesus Esse é o único nome É isso É isso Muito bom Valeu Marcelo Aguiar Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo no nosso Que pena que o Bruno Não pode estar aqui hoje Eu sei o que é ter Essa dor nas costas O dele o problema Não é a idade Mas o meu Tem dia que dá uma fisgada Que aí o antibiótico O problema é que você tem 50 Ele tem 30 Mas que pena que ele não pode estar aqui hoje Vai dar um beijão nele Ele tem 50 quilos Fala que ele tem um admirador Assim Amém Em amor Amém Com todo o respeito E assim Com muita humildade Para falar que Que assim Cara Eu tenho ele como referência Dei esse recado a ele Para mim E parabéns Pelo podcast Que eu abençoe vocês Amém Obrigado Foi um prazer te receber aqui Essa visão de geração Diferente Com certeza Obrigado Obrigado Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Eu quero pedir para você Seja membro desse canal Seja membro Além de se inscrever E curtir E sair Não precisa nem falar Por favor É obrigatório Em amor Até agora Vou sair Não vou me inscrever Também É mancada Seja membro desse canal Porque você ajuda Esse canal A gente levar essa palavra Para mais pessoas A gente continuar Com esse trabalho Você ajuda É uma quantia Irrisória Não Para o Vona O Vona gasta isso aí De paçoquinha Todo dia de manhã Eu não gosto de paço É 6,90 Olha lá De dadinho De dadinho Aliás Aliás Nem dadinho Um pacotinho de dadinho Dezinhos custa 25 reais É caro Então ajuda a gente Comprar um dadinho Mas nos ajuda muito É Seja membro desse canal E se inscreve Compartilha essa mensagem Para quem acha Que não tem vantagem Ser membro Ano passado O pessoal foi gravar com a gente Teve gravação ao vivo Com plateia Para os nossos membros Você pode cair aí Na minha lista De na roça com o Vona Na roça com o Vona Pescando com o Vona Na roda de viola Com o Vona E Marcela Guerra Vai que apareceu Pastor Gino E Gênero Ministério de Louvor E com essa A gente encerra por aqui Ministério Teodoro e Sampaio Beijo meus amigos Maravilhosos Obrigado Marcela Guiar Deus abençoe れて Montão Música 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 Tchau.